O que é que acontece? 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 O que acontece? O que acontece? O que é 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 que acontece? de tiros entre criminosos, uma criança que é um projeto de uma família, qual é a lei da vida, minha gente, a lei da vida é que a criança enterre os pais, agora imagina para os pais ter que enterrar o próprio filho, todo o projeto de existência ali, tudo aquilo que já foi investido para que essa criança pudesse ter tudo na vida, foi por água abaixo, tiraram, tiraram das mãos dos pais este menino, e aí a preocupação com o criminoso, porque ele tem que ir preso, mas ele não pode estar sangrando, ele não pode estar mal, e quantas e quantas pessoas estão lá no hospital esperando o atendimento, aí veio o caboclo com a algema passando na frente, e a legislação beneficiando ainda, porque tem direito a audiência de custódia, é o direito dos humanos para o criminoso, é o direito dos humanos para o bandido, direitos humanos tem que ser para humanos direitos, tem que ser para o cidadão de bem, tem que ser para o pai de família, para vagabundo meu amigo, foi a escolha que ele fez, ele escolheu ser bandido, escolheu ser criminoso, é desse jeito né, mais uma criança morta, aqui ó, Leotício, Sina 3, mais uma criança vítima dessa violência, dessa falta de segurança para o cidadão de bem, vamos mudar de assunto, em Janauacá, próximo ao Careiro Castanho, um homem identificado como Eli, foi morto após fazer cobranças pelo seu salário atrasado, e o pasme minha gente, o suposto assassino, trabalha no mesmo local com ele, e é conhecido como Francisco, o vovozão, ele ainda está foragido, ou não meu diretor, está foragido né, coloca as imagens aí, marca, olha aí na tela minha gente, olha só a situação aí, o camarada foi cobrar os seus direitos, e depois no meio de uma discussão, acabou sendo morto, eu vou trazer o Jackson Salvaterra, o homem das cachoeiras, porque ele tem todos os detalhes dessa história na tela do Namira. Olá, muito bom dia Luiz, muito bom dia para você que acompanha o programa Namira, a polícia pede para quem souber o paradeiro de Francisco Girão, mais conhecido como vovô, que entre em contato através do 181. Ele é o principal suspeito de ter matado o companheiro de trabalho no lago do Janauacá, que fica na comunidade do Samauma, na BR 319. Segundo informações do patrão da vítima, os dois trabalhavam roçando o campo. Foi quando a vítima, que não teve o nome revelado, dispensou Francisco Girão. Foi então que ele começou a ameaçar. Eles estavam todos trabalhando com roçadeira, com barulho da roçadeira, não ouviram quando ele chegou. Então o primeiro tiro partiu, né, dele, quando o rapaz que conta lá, que estava lá com ele lá, né, disse que quando caiu, que levantou, e já foi os gritos, e os outros pediram que ele corresse, disse que senão o vovô ia matar ele. Ele correu, correu para a água, onde o vovô correu atrás dele, embarcou em uma canoa e deu o segundo tiro nele, já dentro da água. Então a polícia pede para quem souber o paradeiro de Francisco Girão, que entre em contato através do 181 ou do 190, que sua identidade será muito bem preservada. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Jackson Salva Terra, o homem das caixueiras. Que situação, minha gente. Que situação. Agora vem para cá comigo, Leote. Eu vou aqui na 4 para dizer o seguinte, nós temos mensagem no nosso WhatsApp, não é isso, meu diretor? Quem é o cara que matou, meu diretor? Esse aqui, não é isso? O vovôzão. É esse que é o vovôzão. Se você tiver qualquer informação, minha gente, tá certo? Entra em contato com a polícia, vamos ajudar esse camarada a ser preso, porque ninguém tem o direito de tirar a vida do ser humano, não. Tá certo? Vem, coloca aqui para mim o nosso WhatsApp, tem gente entrando em contato. Bom dia, gostaria de fazer uma denúncia. Moro na rua Araci, no bairro da Raiz, gostaria de denunciar a falta de segurança dos moradores dessa rua. Estamos passando por momentos difíceis, pois a nossa rua está sendo tomada por gente do tráfico, nos impossibilitando de ter o livre acesso à nossa própria rua. Não podemos mais receber visitas de ninguém que eles barram. Minha gente, olha a situação. Eles vivem correndo da polícia o tempo todo armados e colocando em risco a nossa vida. Pedimos que, por favor, vocês façam uma reportagem nessa rua. Já pega aí, meu diretor, essa informação, tá certo? A gente vai mandar uma equipe de reportagem para mostrar a realidade da população ali no bairro da Raiz. E olha só, daqui a pouco eu volto com mais informação. Não sai daí! Não sai daí, meu amigo, porque tem tráfico de drogas, tem execução. Tudo daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou e volto num pé, tá certo?